Música Agora é foda! Sair louco em capa de revista É foda! Enxer a vida de artista Agora é foda! Dominar o corpo inteiro É foda! O bom mercado estrangeiro Dá dinheiro pro futuro Pegava bem pulando o muro Aconteceram uma tragédia Aquisição da Itália Média É foda! Enxer a vida de artista É foda! Enxer a vida de artista Agora é foda! Xamilista pra ser homem As danças, as danças Música Música Agora é foda! Economizando a gasolina É foda! Coralificada de menina Agora é foda! Tenta salvar a natureza É foda! Acha que tudo é uma pobreza Caralificada de menina É foda, a gana Apagando a culpa de uma estrada E o tono da verdade É foda! Música É foda! É foda! Dança, dança, dança... Dança, 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 dança... Dança! Caruqueiro e educado Dança pra não ficar parado Fazer novela de vanguarda, chega depois da hora marcada